Os temas tratados aqui são temas fundamentais para os dias de hoje. São dois temas, sobretudo os temas finais de hoje à tarde. Houve o primeiro tema, que foi sobre a Idade Média, que é uma verdadeira maravilha, que mostra, e depois eu me estenderei um pouquinho sobre isso, como tudo que nós tivemos de todas as principais instituições hoje nasceram da cristandade, nasceram na Idade Média. Eu vou dar vários dados sobre isso. Depois da tarde, o Jubileu da Rainha e a questão ambiental do Rio Mais 20. Efetivamente, os dois acontecimentos mais marcaram este ano, 2012, eu diria até em nível mundial, foram o Jubileu da Rainha e, do ponto de vista propagandístico, foi o Rio Mais 20. Nunca se reuniram tantos chefes de Estado, primeiros ministros, etc., com o Rio Mais 20. Aliás, foi preciso, no fim, em desespero de causa, vendo que havia pouco interesse no Rio Mais 20, que a presidente da República, eu gostaria de dizer que a presidenta, mas eu não sou simplesmente entengentor, para entender esta novidade na nossa língua, mas a presidente mandou uma esquadrilha de jatinhos para o resto do mundo para trazer o maior número de chefes de Estado aqui, todos os jornais anunciaram isso, para o Rio, com o receio do fracasso. Mas, do ponto de vista propagandístico, foi algo espetacular. Basta dizer que estavam inscritos para falar no Rio Mais 20, 77 chefes de Estado, presidentes da República, 44 primeiros ministros, não sei quantos vice-presidentes da República, não sei quantos vice-primeiros ministros. Quer dizer, uma verdadeira Babel, que foi o Rio Mais 20, cujo resultado foi um fiasco total. Aliás, graças a Deus. Porque, exatamente, o que nós... E um terceiro ponto que eu chamaria a atenção, que está marcando para nós brasileiros, eu não me estenderei a isso a pedido do... Eu explicaria já, mas que está chamando a atenção do nosso brasileiro, foi o início do processo de beatificação da princesa Isabel. É impressionante como um pequeno professor, um grande amigo meu, de São Bento e de Sapucaí, que é uma cidade que a maioria das senhoras e senhores talvez nem eu tenha ouvido falar, nem sabe onde é que é geograficamente, começou a trabalhar na questão da beatificação da princesa Isabel. Veio conversar comigo em São Paulo, ele fez duas, três conversas, nós abrimos nossos arquivos para as pesquisas dele, ele passou a ver as obras, foi ao museu com o Orsino do Antônio, no Museu Imperial do Petrópolis, encontrou mais de 80 mil documentos sobre a princesa Isabel, e todos confirmando de uma forma extraordinária, exatamente as virtudes da princesa Isabel, como ela de fato era uma católica, profundamente católica. Há uma série de aspectos, e muito bonitos, desde a sua infância, estão arquivadas todas as redações dela no tempo da infância. Ela tinha professores, que a maioria eram iluministas, iluministas, as senhoras e senhores sabem o que elas dizem, que davam temas que sugeriam a ela de fazer uma redação materialista, iluminista. E ela sempre revertia o tema e fazia uma redação católica, refutando todos os mitos iluministas. Mas, enfim, foi-me pedido que não fizesse propaganda disso. Penos que estão traçando, tocando o processo de beatificação, sob pena, dizem eles, que comprometeram o processo, pelo fato a família está fazendo propaganda da princesa Isabel. Mas não podia deixar de ressaltar, porque é algo que marcou, sobretudo para os monarquistas, mas também para todos os brasileiros. Porque o interesse que esse tema suscitou foi extraordinário, inclusive a abertura das autoridades eclesiásticas. Mas o que nós vemos nesses dois grandes temas de hoje, de hoje à tarde? O Jubileu da Rainha e o Rio Mais 20. No fundo, é o choque de duas civilizações. De dois conceitos a respeito da civilização, a respeito da sociedade, a respeito do papel do Estado, a respeito mesmo do próprio homem. Um conceito, um modo de ver materialista. Outro, o cristão. O modo de ver materialista, que é o que nós estamos assistindo hoje, nós estamos, por assim dizer, no auge, eu diria nos primeiros extertores, de uma civilização que teve a pretensão de organizar-se voltando as costas para Deus. E muito negando a Deus nosso Senhor. E, evidentemente, se se tira a Deus do panorama, se diviniza a natureza. Nós caímos necessariamente em uma visão planteísta. Em uma visão, segundo alguns, o centro é o homem. Mas, segundo outros, o homem é o malfeitor da natureza. Esses ecologistas todos apresentam o homem como sendo o grande malfeitor da natureza. Aquele que está destruindo a natureza. Baseado em uma série de mitos, completamente, como foi mostrado aqui, mas completamente, e de mentiras. Por exemplo, eu acho que, se eu levantar um tema aqui, muitas vezes nós, de fato, nesse ponto, esse ecologistas tem razão. Que da Mata Atlântica só resta 6%. Destruímos a Mata Atlântica. Qual é a realidade de uma Mata Atlântica? Isso acho que poucos aqui nesse auditório sabem. A Mata Atlântica não é apenas as florestas que estão nessa serra, que estão junto ao mar, que vão desde a Bahia até o Paraná e até Santa Catarina, etc. E vão no Decene, depois no Rio Grande do Sul, já praticamente é muito mais pleno. Não. A Mata Atlântica, segundo o conceito, o bioma Mata Atlântico que eles dizem que nós exterminamos, é parte do estado do Rio, parte, boa parte de Minas, o estado de São Paulo inteiro, o Paraná inteiro, e a maior parte de Santa Catarina. E queriam o quê? Que o São Paulo fosse uma floresta virgem até hoje? O estado que mais produz, o Paraná, que fosse uma floresta virgem até hoje? Fosse mato com cascavel, com febre amarela, com carrapato, com todas essas pragas que havia naquele tempo? Eu sei disso que eu passei a minha infância toda no Paraná, quando aquilo era sertão. Quando o papai mudou esse Paraná, num raio de 350 quilômetros, não tinha uma estrada desvoltada? Mas havia um combate eficiente contra a febre amarela, contra isso, contra aquilo, inclusive nas margens dos rios. Era obrigatório limpar a margens dos rios para acabar com a febre amarela, acabar com o caramujo, que dava doença de chagas, etc. Isso tudo, graças à civilização, acabou. Hoje o Paraná é um jardim. E para ter uma ideia do que seja o potencial do Paraná, eu sempre apresento esse dado. E para ver que não existe problema de falta de alimentação no mundo. Aliás, na Europa, eles pagam para não plantar. Nos Estados Unidos, o governo paga as agricultoras para não plantar. na Europa, que é pequena, superpopulada, uma população muito grande, existem reservas de leite, em pó, evidentemente, que deveriam fazer um lago no qual os dois maiores transatlânticos, Queen Mary e Queen Elizabeth, poderiam navegar e fazer evoluções no mar de leite. Existem reservas de manteiga com as quais poderiam fazer as pirâmides do Egito. E elas vão falar em falta de alimentos. Mas no Brasil, Paraná, o estado em que eu passei toda a minha infância e juventude, o Paraná tem 2,3% de território nacional. Tem um terço de agricultura, um terço de pecuária, e um terço são cidades, campos de aviação, plantas, florestas, etc. Esse um terço do Paraná, portanto, 0,8% de território nacional, produz 20% da produção agrícola do país. Aí nós vemos o que é o potencial fabuloso que Deus nosso Senhor deu ao nosso país. E como o país mais preservado do planeta, o doutor Evaristo Miranda, que é da Embrapa, com mapas de Itateles, mostra que o Brasil tem 69% da vegetação. O que havia aqui, quando Pedro Alves Cabral desembarcou, está intacta. 69%. Isso são dados da Embrapa, com satélites, medidas milimetricamente. O Brasil tem 28% das florestas mundiais, florestas verdes mundiais. O Brasil é o país mais... Aliás, está nesse folheto que foi distribuído às senhoras e senhores. O Brasil menos que polui. Mas, apresenta o Brasil como grande vilão mundial da poluição. Uma mentira terrível. Mas o que está por trás disso? Exatamente o choque entre dois conceitos sobre a civilização. Um é o conceito materialista, o conceito ateu, que abstrai de Deus. O outro é o conceito cristão. Nesse conceito materialista, nós temos um Estado que tem a pretensão de que é regulamentar absolutamente tudo, de cima para baixo. Que não tem... É absolutamente falso. O Estado... Eu estudei direito, o Dr. Gilberto Calado, um grande jurista. Há um Dr. Nelson Gomes, o professor Nelson Gomes, e quantos outros advogados que há nessa sala. Há um princípio geral do direito, em termos latinos, é latino ainda, que diz, plurimalex, péssima república. Quanto maior o número de leis, pior a coisa pública. E Bento XVI, recentemente, na encíclica Deus Caritas, disse textualmente, nós não precisamos de um Estado que esteja querendo regulamentar a vida do seu cidadão até os seus detalhes. Nós temos exatamente, nesse Estado, a ter uma pretensão do governo de que regulamentar a vida do cidadão até os mínimos detalhes. São milhares e milhares de leis. Só na questão ambiental, eram 16 mil dispositivos ambientais. Agora foi regulamentado, nesse código, não sei quantos dispositivos devem ser, mas são uns 500, mais ou menos. Quanto? 540. Já é muita coisa. E uma coisa inteiramente utópica, por exemplo, as APPs, margem de rio. Como é que vai fazer a APP? A mesma coisa em norte, sul, leste e oeste do Brasil. As APPs no Nordeste. Tem 70 mil açudes, feitos pelo homem, para exatamente a agricultura, no Nordeste. vai fazer a APP como se fosse na margem de um rio do Amazonas. É uma demência total. Mas o quê? Esse conceito igualitário que não leva em consideração as diferenças postas por Deus na criação. Nós temos um Estado cada vez mais invasor da privacidade. Nós temos uma legendação no qual o homem moderno se sente um pouco como se fosse uma camisa de força. Aliás, uma camisa de força eletricutada. Qualquer pequeno gesto leva um choque. Uma multa. Anda nas estradas, tem radares. São Paulo e Rio, devem ter uns 30 ou 40 radares. Uma pequena distração, eu vim alguns dias, alguns dias atrás, não agora, ao Rio de Automóvel. Passamos na cidade de Lavrinhas, à noite, às 11h30 da noite, meia-noite, não me recordo, tinha uma placa, justo na cidade, porque, de repente, ao lado da cidade, 80 por hora, quando a estrada atua, era 110. Quem estava comigo, diminuiu um pouco a velocidade. Chegou uma fotografia, que eu não sei como é que eles tiram, dessas máquinas super modernas, com os faróis todos acesos, como se fosse de dia do automóvel, contra os faróis, com a placa do automóvel, multa. Quando estava 80, o cara estava 89. Qualquer coisa, no CPF, todos os cheques têm o número do nosso CPF. O governo tem o controle de tudo. O cartão de crédito, o governo tem o controle de tudo. Telefone, o governo, todas as ligações. O ministro da Justiça, Tarso Genro, não agora, mas do Lula, disse, 80% das ligações telefônicas do Brasil são gravadas. 80%. Basta ver nesses mensalões, quando nós estamos buscando todos, de repente, a Polícia Federal tem todas as gravações desses empresários, há não sei quanto tempo. Quer dizer, é uma legislação, no qual, as verdadeiras, quanto mais falam em liberdade, menos liberdade há. Mas porque é um Estado, que tem a pretensão de controlar o cidadão. como se for nosso... E o resultado é que vai se criando uma população, no sentido técnico da palavra, de mente captos. Com a mente captada pelo Estado. Uma população está viciada em depender do Estado. Sobretudo as classes mais pobres. Os políticos prometem que a gente tem habitação, saúde, educação, etc. Então, é um conceito completamente errado a respeito da abenção do Estado em uma nação? E nós assistimos exatamente um imenso choque. Eles querem, como foi dito agora na Rio+, reinventar o mundo. Como se tudo que foi feito até agora estava errado. E como se essas utopias estatizantes não criassem as piores tiranias da história da humanidade. Basta pensar-se no século XX, no nazismo e no comunismo. Nunca houve tantas mortes, tantas barbaridades, quanto o nazismo e o comunismo. E até hoje nós temos no Brasil um partido com a força e martelo. Mas é toda uma concepção materialista da vida. Ao passo que a nossa concepção e o que nós vimos na questão da... Se pudesse apagar esse raio que acabava de Troia, não seria mal. mas no jubileu da rainha, o esplendor daquilo que são ainda remintensências da civilização catônica. De uma civilização que tem a Deus nosso Senhor como centro. Que considera o homem, considera, afirma, porque essa é a realidade, queiram ou não queiram, o homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. Me perdoem a ênfase, mas graças a Deus eu sou catônico. E eu não sei pensar fazendo a abstração de Deus. Pensar fazendo a abstração de Deus é tão absurdo quando querer ver fazendo a abstração da luz. Como é que eu vou entender a realidade se eu faço a abstração do Criador? O homem foi criado segundo a doutrina católica e é o que nós afirmamos. A imagem e semelhança de Deus. Pelo fato de ter sido criada a imagem e semelhança de Deus, o homem é livre e inteligente. Ele não necessita de um Estado que lhe esteja dizendo a todo momento o que ele deve fazer. Todo homem tem em si uma semente de perfeição. O Pousa fez essa referência muito bonita aqui, é um de espanhol, não há anônimos na presença de Deus. Tem a semente de uma perfeição divina a realizar. São Tomás de Aquino diz uma coisa muito bonita. O homem Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Mas não poderia ter criado um só homem, nós temos aqui um grande tomista para confirmar, um só homem que refletisse toda a perfeição de Deus. Seria um outro Deus, seria um impossível para Deus. E São Tomás diz que Deus criou um cem número de homens, só ele sabe quantos houve, quantos há hoje em dia e quantos haverá até o fim do mundo. E cada um de nós é chamado a refletir uma determinada perfeição de Deus. E cada um de nós sente que tem um chamado a realizar isso. Daí exatamente vem a expressão vocação, vocar, ele é chamado a realizar essa perfeição. e é preciso exatamente o progresso verdadeiro, o que seria? Seria criar condições ótimas, não com o mito da velocidade, da técnica, do gostoso, etc. Mas criações, condições materiais ótimas para que todos e cada um pudesse realizar, se estimulando a realizar essa perfeição de Deus, que ainda é chamado a realizar. e quanto mais a sensação é cristã, tanto mais artistas, gênios, maravilhas surgem. E aí explica, bom, mas antes de entrar na beleza da cristandade, eu continuo um pouco com a doutrina católica. Do ponto de ser socioeconômico, resultam em três princípios básicos. E o primeiro princípio da livre iniciativa. O Estado não pode querer estar regulamentando de cima para baixo e dizendo o que cada um deve fazer. É preciso que dê liberdade, no bom sentido da palavra. Havendo liberdade, vou pegar um copo d'água, havendo liberdade verdadeira, dentro das regras dos dez mandamentos, a civilização se desenvolve por um pouco as leis. Na Idade Média, praticamente, as leis, a legislação era mínima. Eu acho que hoje ouviram falar que a primeira Constituição da História foi a Magna Carta, João Zenterra. Não é verdade. A primeira Constituição da História foi a Constituição do rei Santo Estevão da Hungria. Qual era a sua Constituição? Nem mais, nem menos que os dez mandamentos, a lei de Deus. E Santo Agostinho diz muito bem, imagina uma cidade, uma região em que a população cumpre os dez mandamentos. Que problema haveria? Nenhum. Pelo contrário, faria-se deste mundo o que nós rezamos todo dia no Padre Nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, e assim na terra como no céu. Seria fazer deste mundo uma imagem do reino dos céus, uma anticâmara do céu. Essa é a vocação do gênero humano. Em que houvesse um ambiente que tendesse a favorecer a virtude e a inibir as más tendências. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Nós todos, graças a Deus, estamos aqui num ambiente virtuoso. Não passou pela cabeça ninguém nessa sala dizer um palavrão. Porque é um ambiente que convida para a virtude. um ambiente que inibe as más tendências. Nós não somos perfeitos. Todos nós temos um pecado original. Todos nós podemos ter até passado ideias e dúvidas na cabeça. Mas ninguém se sentiu a liberdade para fazer uma barbaridade dessas. Pelo contrário, todos se sentiram convidados a uma visão elevada das coisas, ao respeito, ao amor ao próximo, etc. Então, primeiro princípio, livre iniciativa. Segundo princípio, definido pela doutrina da igreja, o direito de propriedade. Leão XIII define muito bem a propriedade. Trabalho acumulado. Se eu não sou dono fruto do meu trabalho, eu sou escravo do Estado. A nós, no Brasil, nós somos, quanto é? 39% escravo do Estado. 39% carga tributária. Se for contar todos os serviços que o governo deveria dar, serão mais 63% segundo os estudos. E o terceiro princípio, o princípio subsidiariedade, definido por todos os papas também. É o princípio segundo qual um órgão superior só deve fazer o que o inferior não for capaz de realizar por si. Por quê? Porque a vitória de uma nação vem de baixo para cima. E, segundo a visão católica, governar, muitas vezes eu pergunto para as pessoas o que é um bom governante. A maioria das pessoas, não diria aqui, me diz, um bom administrador. Eu respondo, perfeitamente errado. governar não é administrar. Governar é orientar, governar é estimular, governar é coordenar, governar é fiscalizar quando necessário e apenas naquilo que só o Estado é capaz de fazer, administrar. Hoje nós temos exatamente o contrário. Nós temos um Estado invasor. um Estado que quer organizar, planejar e administrar tudo de cima para baixo. Houve um grande economista no Brasil que foi Roberto Campos. Não digo que foi um santo homem, muito pelo contrário. Mas, foi o primeiro ministro de planejamento da história do Brasil. Antes do governo militar não havia ministério de planejamento. Depois, com toda a razão, nesse ponto, eu concordo realmente com ele, foi o maior crítico que houve nesse país que escreveu não sei quantos artigos mostrando não só a inutilidade, mas a inconveniência de um ministério de planejamento. Por quê? Porque o Estado não é chamado a planejar. Não quer o homem planejar o que está previsto por Deus. Crie as condições, isso sim, para que se possa realizar isso. E o governo é chamado a dar as grandes liens. Por quê? Porque qual a missão de um rei? de um chefe de Estado numa nação virtuosa. Em primeiro lugar, a missão de um rei o que é? É encarnar as virtudes do seu povo. Seu símbolo vive na nação. Ser um exemplo que inspira, que sustenta a donação. Foi o que nós vimos na questão da Inglaterra. Em segundo lugar, numa situação, é ser o natural defensor do seu povo. Ele deve estar na primeira linha na defesa do seu povo. Na primeira linha de batalha. Eu agradeço ao meu pai. Eu me recordo até hoje, eu tive até uns 11 anos de idade, andando de jipe por aqueles sertões do Paraná, no meio daquelas estradas buracadas com terra roxa, aquela poeira. Quem não conheceu aquilo não sabe o que é poeira. Às vezes, tinha que ter um limpador de parabrisas quando tem um carro em frente para tirar a poeira do parabriso do carro. Meu papai me dizia, meu filho, não que se esqueça, as monarquias decaíram quando os príncipes, os reis e os príncipes deixaram ter na frente de batalha, na primeira linha em defesa do seu povo. Em terceiro lugar, e aí é um aspecto muito bonito, o rei é chamado a saber auscultar as aspirações autênticas do seu povo, somar a isso a sua longa experiência pessoal para orientar o seu povo, para realizar os designos de glória que a divina providência tem para o seu povo. Há um dito que todos já ouviram, Vox Populi, Vox Dei. Isso é verdadeiro? Just a moda. Se fosse visto assim simplesmente, não é verdadeiro. Se fosse verdadeiro, a Dilma na presidência da República seria a vontade de Deus. O Hitler foi eleito, em certo momento, teve uma grande maioria eleitoral alemão, seria a vontade de Deus. mas se pode afirmar uma outra coisa, Vox Populi Dei, Vox Dei. Na voz de um povo virtuoso, um governante deve saber ouvir a voz de Deus. Vox Populi Dei, Vox Dei. E essa é a missão de um rei. Exatamente, saber auscultar e saber orientar o seu povo para a realização daquilo que ele tem na sua alma e que o seu povo também tem. os brasileiros todos têm uma intuição profunda, eu diria que uma voz do Espírito Santo, que diz que o Brasil é chamado a ser uma grande nação. Uma nação cristã, uma nação católica, uma nação com futuro glorioso, uma nação que é chamada a colaborar com o resto do mundo, em primeiro lugar pelo seu exemplo, pela bondade do seu povo. Aliás, é uma das nossas características. não há nenhum povo no mundo no qual existe um calor humano tão intenso no relacionamento quanto o povo brasileiro. Não há. Quem não viajou pelo exterior não sabe o que é o calor humano no Brasil. Eu tenho muitos parentes estrangeiros que vêm com frequência ao Brasil, ficam encantados com a beleza do Rio de Janeiro, das florestas, do Amazonas, das quedas do Iguaçu, que são uma das maravilhas do mundo, mas o que nos fascina é a bondade do povo, o calor humano do povo brasileiro. Então nós sentimos que o Brasil é chamado de uma grande vocação. O que é isso? É exatamente essa vox populi que fala no índice de nossas almas. Nós somos chamados a realizar isso. Nós sentimos esse profundo chamado de Deus, essa voz do Vindo Espírito Santo que nos fala na alma, que nos convida para essa vocação. E esse é o melhor lado do brasileiro. E aí nós podemos imaginar o que será o Brasil se com a ajuda de Deus nós pudermos restaurar a civilização. A civilização, eu tenho um texto muito bonito de um papa, um grande papa do começo do século, que é o papa São Pio X, na sua encíclica Notre Charles Apostolic. ele diz a civilização a respeito por causa de todas as utopias que haviam no começo do século XX. Os modernistas, os socialistas, os republicanos, etc. Ele dizia o seguinte, não, a civilização não está por ser inventada, nem a cidade nova para construir-se nas nuvens. Ela existiu, ela existe. É a civilização cristã, é a cidade católica. Somente trata de instaurá-la ou de restaurá-la sem cessar sobre seus fundamentos naturais e divinos contra os ataques sempre crescentes da utopia mausã da impiedade. E ele termina dizendo omnia instaurar em Cristo. Quando ele fala omnia instaurar em Cristo, o professor Nelson Gomes que é latinista sabe, quer dizer, restaurar tudo em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa vocação. É isso, esse chamado que deve se revivar na nossa alma no fim deste dia em que nós vimos de manhã as maravilhas da cristandade. como é que nasceu a associação cristã. E à tarde, bom, depois, a conferência tão interessante da professora Valdirene, a conferência do José Público da Fonseca sobre o esplendor do que foi a associação católica e o resto disso que é o jubileu da rainha e a questão da utopia. Mas, a respeito da associação católica, o professor Nelson Barreto fez referência a esse livro do senhor Thomas Wood, do professor Thomas Wood, que converteu-se a religião católica estudando. E ele escreveu um livro que exatamente é Como a Igreja Católica Construiu a Associação Ocidental. E ele mostra que todas as coisas melhores que nós temos hoje em dia nasceram da cristandade e nasceram na Idade Média. No tempo do nosso Senhor Jesus Cristo, dois terços da humanidade eram escravos. Foi a Igreja que, pelo menos isso, teve caridade cristã que extinguiu a escravidão. As mulheres eram desprezadas no paganismo como ainda são hoje no islamismo. Segundo os países islâmicos, segundo o Corão, a mulher é uma coisa. Foi a Igreja que redimiu a mulher. E, como eu disse hoje de manhã, não há nenhuma mulher, nenhum ser humano fora do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa parte humana, tão louvado, tão cultuado, ao qual tanto se recorre como a Santíssima Virgem. A alfabetização começou com Carlos Magno e com Alcuíno. Carlos Magno, que foi fundado na Europa, era analfabeto, mas ele favoreceu Alcuíno, que foi exatamente quem criou. Foi quem criou as primeiras redes escolas. Os leprosários. antigamente, os leprosos eram considerados como uma alcatéia de lobos que deviam ser afastadas. Foi a Igreja que mostrou aos leprosos, não, vocês são filhos de Deus. No céu, todas essas chagas horrendas se curarão. Aceitem isso como a cruz, ofereçam sacrifício pelo bem da cristandade e os acuneiam nos leprosários. Normalmente, são orações religiosas que se fundaram para isso. e com muita frequência esses religiosos que tratavam os leprosos se contagiavam de lepra e morriam leprosos. Mas a Igreja pela caridade cristã, pelo sacrifício de um pelo outro e que criou os leprosos. Os hospitais, nós temos no Brasil as Santas Casas fundadas pela Rainha Dona Leonor. Na França, quem vai a Paris unindo a Catedral de Notre-Dame de frente à esquerda tem um prédio lindíssimo. O que é esse prédio? Chama-se Hotel Dieu, o Hotel de Deus. É um hospital? Hospital de caridade? As universidades nasceram na Idade Média? O aço dos conventos ingleses? As lareiras para aquecer as casas? Também foi na Idade Média? Antes não havia. Vão ficar espantados? Ar-condicionado. Havia na Idade Média? Na Espanha? Ar-condicionado. Só que era natural. O que eles faziam? Eles faziam é muito quente a Espanha, é quentíssima. O verão do Rio de Janeiro não é nada em comparação com o verão espanhol. Eles faziam uma casa com forro duplo. Entram um marco uma laje e outra um lençol de água. Resultado a temperatura caía de 5 a 7 graus. Cerveja inventada pelos monges. Os bancos. O primeiro banco da história dizem que a igreja era contra o lucro. mas eu tinha uma discussão exatamente com um liberal em Brasília que acusava a igreja a causa do atraso da civilização foi a igreja católica. Eu disse não senhor. Exatamente porque a igreja era contra o lucro. Não senhor. O primeiro banco da história dizem, não, foi a letra de câmara, não, dos templários, não. A linha foi a letra de câmara. Banco, banco que a pessoa fazia uma aplicação para ter lucro. O Monte Pio dos franciscanos na Idade Média também. Aliás, sobre a questão do lucro, basta lembrar a parábola do talento do Evangelho. O que não fez, não aplicou os talentos foi reprovado pelo nosso senhor Jesus Cristo. A economia moderna, toda a economia moderna, os princípios fundamentais da economia moderna, sadia, isso reconhece por Von Hayek, prêmio Nobel de Economia, foram São Tomás de Aquino, São Alberto Magno, Santo Antonino de Florença, São Bernardino de Siena, o Cardeal Cajetano, a Escola de Jesuíta de Salamanca, etc. Toda a economia moderna foram os santos medievais que criaram, os princípios fundamentais da economia moderna foram os santos que criaram. Von Hayek diz exatamente isso. Os princípios teóricos da economia do mercado não foram desenhados pelos calvinistas e protestantes escoceses, mas pelos jesuítas e pelo menos da Escola de Salamanca no século de Ouro Espanhol. Mas antes disso, já havia todos os princípios de Santo Alberto Magno, Santo Antonino, São Bernardino de Siena, etc. E o grande São Tomás de Aquino. Tudo é fruto da associação católica. Portanto, o que nós devemos querer para o nosso Brasil, pelo bem do nosso Brasil, que é restaurar homem em Cristo, restaurar tudo em nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo já dizia no Evangelho, procurar e render a sua justiça e todo o resto virá para o acréscimo. Sejam fiéis à lei de Deus, todo o resto vem para o acréscimo. Não é preciso iniciar planejamento. Dê liberdade, crie um ambiente virtuoso, que o homem naturalmente tende para o bem. é esse grande choque na civilização que nós vivemos. E o que é interessante é que nós, como eu disse, nós estamos no auge dessa civilização neopagã que voltou as costas para Deus, mas também nos primeiros extertores. Que o homem moderno está farto. Ele está à procura de algo novo. Ele está no estado psicológico do filho pródito da palavra do Evangelho. Ele gastou a sua fortuna, ele esbanjou a sua sabedoria, esbanjou os seus bens e agora está à procura do absoluto. Está à procura de Deus. E nessa procura de Deus há um meio perfeito para chegarmos a isso que nos foi dado por Deus nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus de Santa Cruz nos deu a sua própria mãe como mãe, a qual nós podemos recorrer e que é a medianeira de todas as graças. E que ela nos quer muito mais bem a nós do que nós queremos a ela. Aliás, nosso Senhor também. Nós temos que ter isso presente. Deus nosso Senhor nos quer muito mais bem do que nós queremos a ele. Eu li numa, com isso eu termino num livro fazer anos muito bonito a respeito do sacramento da confissão. E que o fiel na confissão deve ter presente uma verdade realidade. Que nosso Senhor Jesus Cristo na pessoa do sacerdote que o sacerdote no momento da absolvição ele fala em persona que é a voz do nosso Senhor que fala quando eu te absolvo dos teus pecados Deus nosso Senhor nosso Senhor Jesus Cristo quer muito mais nos absorver e nos perdoar do que nós queremos ser perdoados. Porque a bondade de Deus é muito maior do que a bondade de todos os homens formados. E a bondade da Santa Sintima Virgem de São Luís de Romanfort some a bondade de todas as mães do mundo não dá a bondade da Santa Sintima Virgem. Por melhor que sejam essas mães que era a mãe de Deus que era de uma bondade por assim dizer incomensurável porque participava da própria bondade de Deus. Recorramos a nossa senhora parecida que presidiu as nossas reuniões pedindo a ela que ajude o Brasil a realizar essa vocação extraordinária que todos nós sentimos no fundo de nossa alma que o Brasil que nossa pátria a terra de Santa Cruz é chamada a realizar. Com essas palavras em nome do meu irmão Príncipe Dom Luís eu encerro esse simpósio e quem sabe também interpretando a vontade da mulher que houve todos pedindo já que temos um sacerdote aqui que esse sacerdote em nome do nosso Senhor Jesus Cristo pedindo a mediação da Santa Sintima Virgem nos abençoe no fim desse trabalho para que nós possamos todos cumprir a nossa missão porque nós vamos responder pelo futuro do Brasil. Nós não devemos esperar sentados nós somos chamados a colaborar com a obra de Deus nós vamos ser cobrados por Deus nosso Senhor o que nós fizemos nossos talentos. Senhoras e senhores muito obrigado e que com a bênção do sacerdote nós encerramos esse simpósio. Obrigado.